Vinde, verde, anunciai as maravilhas de Deus vosso Pai A vida em comunhão comigo tem força para anunciar A vida em comunhão comigo tem força para anunciar Vinde, todos a Mestre vos espera, as sementes aguardam plantação Sois a igreja, a nova primavera, sois os frutos da nova floração Vinde, verde, anunciai as maravilhas de Deus vosso Pai A vida em comunhão comigo tem força para anunciar A vida em comunhão comigo tem força para anunciar Evangelho, voções dos operários anunciando o meu reino a cada irmão O batismo vos torna missionários da palavra que traz libertação Vinde, verde, anunciai as maravilhas de Deus vosso Pai A vida em comunhão comigo tem força para anunciar A vida em comunhão comigo tem força para anunciar A vida em comunhão comigo tem força para anunciar A vida em comunhão comigo tem força para anunciar